Eu já ganhei o truco, já vi pedi da pinga, mas com essa menina eu tô pelejando, eu já pelejei, eu tô pelejando Tô colado nela, mas eu tô sobrando, já falei pra ela, desse jeito assim não vale Sei que ela não vem de graça, meto a cara na cachaça, quero ela no fim do baile, eu já ganhei o truco, já vi pedi da pinga, já cantei pra ela, tá difícil essa menina, eu já ganhei o truco, já cantei pra ela, tá difícil essa menina, já meti pinga na guela Aô dirigendo, vem pelejar com a gente, esse trinta é difícil de março, a sua senhora deixa com a gente, Henry Guilherme Eu já ganhei o truco, já vi o truco, já quer terá no truco, já vim pedi da pinga, já vou te dar no truco